Pois é, já tinha ocorrido aquela história com o Kowalik, né? Que foi até mais conhecida do Kowalik. Exatamente. De cara a cara, né? Pessoalmente, né? Mas, depois que isso aconteceu com o Kowalik, acharam bom, agora isso não acontece demais, né? Chega. E aí, essa história toda sobrou pra quem? Pro rapaz que trabalha colocando link ali com os entrevistados nas entrevistas remotas. Eu desconfiei. Quer dizer, não foi depois dessa vez que chamaram novamente de Fátima? Depois desse... É, aí já era a segunda vez. Sim. E teve uma terceira? Não, depois desse vídeo aí, a gente até comentou, nossa, ela até se saiu bem, né? Foi rápido, contornou. Quando terminou o programa, minhas fontes me contaram que ela procurou ali a direção do programa, o chefão do programa, pra falar o seguinte, olha, tá acontecendo um problema com o rapaz do link. Ah, meu Deus. Por quê? Que problema seria esse? Se ela pediu pra que fosse conversado agora com a equipe de link, ou com qualquer entrevistado que chegue pra dar entrevista pessoalmente, que eles precisam saber, antes de abrir o link, pelo telefone, a produção conversando, com quem eles vão conversar. Tá, abrir o link é colocar a pessoa no ar. Isso, como está acontecendo aí. Abrir o link, ou seja, essa pessoa apareceu, já pode conversar com a Patrícia, já pode dar entrevista pra ela, isso é assim, nos telejornais, a janela ao vivo, né? É uma janela ao vivo, uma janela. Exatamente. Ela achou que o problema dessa senhora, chamá-la de Fátima, tem a ver com a responsabilidade de alguém. Isso, que é a responsabilidade ali do rapaz da produção, que liga e fica, olha, fica aí na linha, já vou, já vamos abrir seu sinal pra conversar, pra você dar a sua entrevista. E ela acha que esse trabalho tem que ser feito de uma forma mais reforçada, antes, né, de abrir essa janelinha pro entrevistado, ali falando, olha, você vai conversar com a Patrícia Poeta, que é a nova apresentadora do encontro, a pauta é essa, ela acha que precisa passar melhor a pauta, mas principalmente a gente sabe que não é a pauta, é reforçar o nome pra que isso não aconteça. É, reforçar o nome, meu Deus. E ali a informação que eu tive foi que o chefão ficou de conversar mesmo com o rapaz do link, pra falar que ele seja mais criterioso, enfatize, vamos te colocar em contato com Patrícia Poeta. Ai, meu Deus do céu, olha, não é querer ser chata, gente, mas por favor, não é? Sempre sobra pra alguém. O negócio com o Manuel Soares era pro câmera, era pro tabombeio, era pro diretor de corte, diretor de imagem, como é que chama isso, diretor? Eu não sei falar. Mas era o diretor de imagem, então sempre terceiriza, não é? E é o seguinte, vou falar pra vocês, o programa está há um ano ou mais no ar, você viu acontecer cara a cara, que foi o caso do Kovalik, aí você não pode crucificar nenhum produtor, ninguém que fique preparando o link, ali aconteceu cara a cara, foi por parte do próprio Kovalik, acabou. Agora, acontece dessa vez, e aí vai sobrar pro rapaz? Ele que não está preparando direito, ele que precisa reforçar, ele isso, ele aquilo? Caramba, um ano e pouco, né? Se acontecer uma única vez até agora, é sinal que o cara não está falhando coisa nenhuma, que ele está cumprindo bem o papel dele, que esse tipo de coisa acontece, não acontece só com a Patrícia, tanta gente no nervosismo, de estar no ar, de ter que falar, de ter que ser entrevistado, acaba confundindo as coisas. Então, qual é o grande problema nesse tipo de coisa? Porque repercutiu na internet, tudo repercute, meu Deus do céu, você pode tossir fora de hora, você já está sendo detornado, então não tem nada de mais. Gente, vamos, né, como é que faz pra encolher o ego, pra diminuir a vaidade, pra botar as coisas na sua devida proporção? Porque senão, todo mundo da equipe fica levando a culpa. É por isso que o climão está bem ruim. É por isso que o climão está pesado. É por isso que o climão está pesado.